Se reunir, eu lembro quando eu era mais novo, em 2012 eu tinha uns 12 anos e eu ficava na expectativa de poder jogar na seleção. E eu fui crescendo e vi que não era tão fácil assim, mas é patriotismo, né, cara. O marcante foi o de contra a Inglaterra, em 2002, eu acho, né, que o Ronaldinho bateu aquela falta. Foi, acho que de madrugada esse jogo, não consegui ficar acordado. Não era uma coisa, né, quando a gente era moleque, mãe e pai não deixam, não, não vai dormir e tal. Aí esse dia era festa, então a gente pôde ficar e foi um fato marcante que, comemorando a vitória, foi virada, se não me engano, e foi muito legal. O Thiago Silva, pela técnica também dele, pela raça, é um cara que eu via também jogar no Fluminense e tinha qualidade de chute também, batia falta. E acho que o outro, o Marquinhos também, pela sua velocidade, e o Rayan do Paraná, o clube. O terceiro eu posso falar, o Puyol, da vida, eu gosto bastante, apesar de ele ser baixo, ele tinha uma impulsão impressionante e isso faz a diferença. Final da Copa, Brasil, seria bom Brasil-Argentina, né, torcendo por isso, 3 a 0, Brasil.